Conselho-Ministro aprova alteração da HULUC, projeto-decreto-lei, nebecria, estatuto, Millennium Challenge, a Cão Timor-Leste. Conselho-Ministro, quarta-feira, ne, aprova, projeto-decreto-lei, alteração da HULUC, mas decreto-lei, número, se anulou, ressignem, barra, rihundrua, ruanulo, ressindrua e relor ontolo nulo, fulam dezembro, nebecria, Millennium Challenge, a Cão Timor-Leste. Não aprova, neném, estatuto, nebe apresenta a HULUC, ministra de Finanças, Santina Cardoso. Baseba, estrutura-governo, nebe estabelece, catac, Millennium Challenge, a Cão Timor-Leste e Pé, dependência da ministra de Finanças, nebe necessário atuar a alteração da decreto-lei, número, se anulou, ressignem, barra, rihundrua, ruanulo, ressindrua e relor ontolo nulo, fulam dezembro, ou de transfera e tutela na superintendência, supervisão MCATL-INEN, o seu primeiro-ministro, membro-governo, nebe responsável, barra, área de finanças. Importante, MAC, aline a disposição, com a estrutura MCATL, o objetivo, atua segura e implementação IDNB eficaz, não eficiente. O objetivo selo, MAC, garante a transição harmoniosa da competência durante o novo período de instalação, não evita atraso a sua forte decisão para o Millennium Challenge e Cão Timor-Leste. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, RTTL. R smash, political, debutante, Bândor Andrei dos Santos, RTTL. 'simentos STAAS porcalled Robert Barr Strauss, RTTL, PMCATL, PMCATL, PMCATL,؟ Bien goods, compromisso, RTTL, PMCATL, PMCATL e ARTL, PMCĘ17, R.J.P.